meu amigo quer me vender um jogo de aro 15 que já vem com pneus agora o meu carro vem com aro 14 agora não quero comprar roda depois não vai caber no carro então o que eu vou fazer eu vou pegar a medida original do meu carro eu vou pegar a medida que vem no aro 15 dele eu vou usar o sistema da pneus fácil para fazer a comparação para ver se o pneu dele vai caber no carro o sistema da pneus fácil falou que o pneu aro 15 vai ser um ponto dois milímetros mais alto e 10 milímetros mais claro que meu pneu original agora então agora só para ter uma ideia vou pegar uma régua que qualquer uma né que seria um pneu 1.2 milímetros mais alto como você pode ver não faria quase nenhuma diferença no carro então obviamente vai caber tem bastante espaço agora o pneu também vai ser um milímetro 10 milímetros um centímetro mais largo então falar cinco milímetros para fora e cinco para dentro se fosse cinco milímetros para fora e simplesmente para dentro não seria nada então com certeza tem mais do que suficiente espaço para colocar o jogo de aro 15 com pneus 185 60 15 no meu carro então acho que eu vou comprar chegou meus jogos de aro 15 eu instalei eles e como você pode ver coube sem nenhum problema o gozinho apenas só tinha falado ele e ficou bem mais bonito né que eu era o 14 e 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